Logo no início da sessão ordinária desta terça-feira, assumiu vaga na Câmara de Vereadores a supleite do PT, Evelyn Ruscher, que ficará por 30 dias na vaga de Ivan Atz, do PDT. É a terceira vez que a parlamentar ocupa uma cadeira na Câmara. Fico muito feliz com essa nova oportunidade e a meta é colocar de novo na pauta a discussão dos direitos da proteção animal. Rever o Código de Proteção Animal que está parado aqui, que sofreu bastante emendas, para a gente poder colocá-lo novamente em pauta e voltar a essa discussão. Além de apresentar alguns outros projetos de lei também, que eu já tenho previsto, já estou discutindo com a equipe, vamos ver se a gente tem essa oportunidade também. O vereador Fábio Fidler, do PSD, elogiou os avanços no setor de confecção de carteiras de identidade no IGP, mas reforçou a necessidade de novas melhorias. Além disso, lamentou a ação de vendedores ambulantes na cidade. Por exemplo, dos vendedores de morango. A gente é surpreendido a cada dia com um carro de qualquer lugar, sem procedência, sem nenhum tipo de regulamentação, sem investoria da vigilância sanitária, sem alvará, sem pagar imposto, sem pagar aluguel, sem pagar funcionário, nada. Com vários comércios da cidade fazendo esse tipo de venda no município, é absolutamente injusto para esses comércios que qualquer ambulante, venha de qualquer lugar, se instale, sem a gente ter nenhum tipo de referência em relação a onde ele veio e comercialize isso na cidade de Blumenau. Melhorias em iluminação pública e em praças da cidade foram destaque na fala do vereador Marcos da Rosa, do DEI. Já o vereador Célio Dias, do PR, falou sobre a proposta da diminuição da idade penal. A redução da maioridade penal é um erro que estão cometendo lá no Congresso, o projeto de lei. Nós sabemos que a imprensa hoje vem, de forma muito veemente, colocando isso, fazendo a cabeça da população, dizendo que o problema da criminalidade é os menores, e na verdade não é. A maioria dos que estão presos hoje aqui, que estão detidos, são menores que não tiveram família, que não tiveram pai, não tiveram mãe, jogado à sorte, e isso fez com que a criminalidade tratou de cuidar deles. Eu recebi um ofício dos moradores de um condomínio da rua da APAI, onde nós conseguimos a iluminação pública, melhorar a instalação de um poste de iluminação pública, e nós recebemos esse ofício, e eu quis compartilhar essa alegria com os senhores vereadores, porque é muito importante ter esse reconhecimento. Além disso, usei a tribuna também para agradecer algumas respostas a indicações de nossa parte. Fizemos a indicação para as melhorias na Praça Dr. Fritz Miller, algumas melhorias já foram feitas, e atualmente, hoje, eles estão lá fazendo a instalação da iluminação pública. Nas votações, a Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Jefferson Fores, do PT, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Blumenau e região. Uma entidade fundada com um propósito bastante nobre, a partir do momento da aprovação da utilidade pública dela, nós inserimos essa entidade na vida pública da cidade. Essa entidade passa a ter uma série de benefícios, de recursos públicos, uma série de benefícios que podem muito ajudar para desenvolver o seu trabalho. A companhia, a fundação, é o trabalho que a entidade vem realizando, de prestar apoio às famílias, aos próprios autistas, e, sem dúvida alguma, a aprovação desse projeto com a utilidade pública e os demais passos seguintes vão fortalecer esse trabalho ainda mais. Obrigado. Obrigado.